e aí galera beleza eu espero que eu sei tudo bom estou falando mais alto porque eu tô gravando um lugar onde o ar condicionado faz um barulhão tá é não tem como eu trabalhar sem ar condicionado gente socorro tem dois sós pra cada ser humano nesse rio de janeiro nessa cidade maravilhosa nossa senhora tá brabo fora que o mar vocês estão acompanhando o mar resolveu invadir rua dentro entendeu enviado as avenidas chegaram na porta dos prédios e tal nessa lá a coisa tá uma delícia tá uma delícia embora fora os temporais estão caindo a noite tudo bem descontrair um pouquinho a bola não embora gente aí como é que estamos eu espero que bem se você gostou da proposta aqui do canal se inscreve né se desejar uma conta comigo é só chamar a lisoca no whatsapp o vídeo era a curiosidade de vocês né aqui na verdade duas pessoas já me falaram isso tudo coisa que eu resolvi fazer esse tema essa menina falou uma outra já tinha me dito eu não quis dar muito crédito até porque a gente já tinha visto ele se beijar beijar ela há pouco tempo jogaram na mídia aí uma cena dele beijando ela mas enfim já que segunda pessoa perguntou então vamos ver é o seguinte estão dizendo né que a francesca ela evita beijar o john nas cenas e que em algumas situações até já é e eu não sei se colocou um dublê ou se evitou ou cortou assim pelo que a menina me falou parece que ela evita os beijos tá vamos saber vamos saber se dona francesca que me está evitando o johnson com a amiga se joga que ele dá para eu ver ah 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 pelo amor de deus uma casquinha e tirava ah ah vamos lá pensei que me tem evitado beijar de anos cenas né tipo assim evitou ou cortou algumas cenas pediu para cortar simplificar algumas cenas de intimidade de maior mais uma ponte eu tenho uma opinião mas quero saber a opinião do tarot vamos lá francesca que me francesca eita gente saiu bem a carta da justiça bem aqui ó gente pela hora caralho é sério ó ó o casamento a justiça e a intimidade então aqui me diz que é pode ser que ela não não aqui pela pelo corte não é que ela é assim zero mas ela pontua um pouco essa intimidade ou seja não não nem tudo é permitido né quer manter um equilíbrio quer manter uma tá certo não tinha razão dela né casada uma senhora casada então daqui né vamos lá vamos ver o que que o tarot nos fala aqui sai de novo ela que como a imperatriz aqui me diz aqui me diz nessas quatro cartas que tem muita gente em volta tá é exatamente isso eu vou mostrar pra vocês tá muita gente em volta me parece que é meio ensaiado uma coisa assim tá então gente olha só aqui me fala o seguinte o papo no corte é deixa eu ajustar aqui pra vocês verem não vejo que ela não é que ela evite mas ela tenta nortear as coisas de uma forma que fique é bem como é que eu posso dizer ela é bem direitinha entendeu de maneira bem certinha pra que ninguém pensa em nada alguma coisa nesse sentido tá existe intimidade na gravação de temas aqui diz ela se comporta como uma imperatriz ela se coloca na posição dela tá não o Jean parece que não tem aquela aquela coisa assim né muito dos toques são bem limitados tá existe muita gente em volta olhando seja câmera é meio que ensaiada é isso que fala aqui tá então eu diria pra vocês que não é que Francesca que me ela está ela está evitando beijar o Jean é que ela dá uma filtrada nas cenas de intimidade dá uma olhada e fala assim é melhor vamos fazer assado ela tenta se proteger proteger a imagem dela tá certo né a postura dela como uma mulher casada tá existe sim né mas não no nível que vocês estão pensando tá então eu vejo uma Francesca bastante equilibrada como falou a Carta da Justiça sabendo até onde ela pode ir e principalmente aonde ela não deve ir tá bom então tá aí parabéns para a Francesca é isso aí beijos tchau tchau gente tá aí então beleza tudo tá politicians